Uma das notícias mais esperadas do ano é o empréstimo acredita. Pois é, a gente vai tratar hoje, nesse vídeo de hoje, é sobre essa notícia. Por que uma das notícias? Porque a gente tem o empréstimo acredita que está todos vocês ansioso ou ansiosa para saber o resultado, para saber os bancos, se vai ser aprovado pela Caixa Econômica Federal, que tipo de documento, se realmente vocês vão conseguir pegar no dinheiro. Dois, o décimo terceiro do Bolsa Família, se realmente vai acontecer agora no mês de setembro, ou seja, para pagar em dezembro, é o que está sendo cogitado. Três, realmente foi o que o governo confirmou, vai ter vale-gás para mais de 20 milhões de beneficiários, ou seja, todos ou quase todos vão receber o vale-gás e com certeza você deve estar ansioso ou ansiosa. Será que agora em outubro eu vou chegar a receber esse décimo terceiro? Será? Ah, pois é, e tem outros pontos que a gente tem que abordar também, né? Outras coisas importantes que podem vir por aí, tá bom? A gente vai debater um pouquinho agora rapidinho, o vídeo de hoje é rapidinho, bom dia, bom dia não, boa noite, tá pessoal? Aqui está de dia, mas para você aí está de noite. Boa noite a todos vocês aí. Vocês que acabam de chegar no canal, dá o gostei, dá o like aí, eu já fico grato, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Venha comigo, pessoal, que a gente vai debater esses pontos. Não deixa de se inscrever no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho em todos, que é para vocês receberem todas as suas notificações, tá bom? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre o empréstimo acredita. O Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, ele aprovou de modo oficial essa semana passada, o empréstimo acredita, certo? Para os bancos, como a Caixa, Banco do Brasil, Banco Amazonas e entre outros bancos que possam surgir, está liberado para poder solicitar esse empréstimo. Mas atenção, tem ainda uma aprovação que está pendente, que ainda não foi oficializada ainda, que é no Senado Federal. Por quê? Porque quando finalizar no Senado Federal, aí sim o empréstimo passa a ser oficial após a sanção presidencial. Feito isso, nós temos que aguardar. Essa liberação, o governo prometeu que até o final do mês estaria disponível. Hoje é 5, está faltando 25 dias para acabar o mês. Até lá, tem muitas algas ainda, vão rolar com muitas novidades, certo? Tem que aguardar. Não está liberado para todo o Brasil ainda e nenhum Brasil está fazendo esse empréstimo acredita, tá pessoal? Nem aqui no Ceará que foi o primeiro. Por quê? Porque a medida provisória já venceu o seu prazo e não está fazendo um empréstimo acredita. Estão esperando apenas a aprovação do Congresso Nacional, que é lá no Senado. Aprovou no Senado, teve a sanção, assinou o presidente com a sanção, acabou. Se publicou no diário oficial, aí sim já começa a estar oficializado. Agora, a liberação, aí os bancos vão dizer quando eles vão começar a operar com esse crédito. Ele vai demorar um pouquinho? Talvez em alguns dias aí. Mas pode ter certeza que assim que estiver liberado, eu vou trazer sempre aqui no canal todos os detalhes, taxa de juros, valores, tudo bonitinho para todos vocês. A notícia também que nós queremos, número 2, décimo terceiro do Bolsa Família. Muito se fala que o governo poderia liberar esse décimo terceiro. O que aconteceu? O Congresso Nacional estão querendo aí fazer uma reunião, estão querendo colocar em votação uma possibilidade para colocar esse décimo terceiro. Claro, precisa primeiro achar onde é a fonte, de onde irá esse recurso para bancar no final do ano. Não citou questão de valores, citou que o governo poderia liberar um abono natalinho no final do ano. Mas até agora não tem nada oficial ainda. Ainda é uma cogitação e uma possibilidade de acontecer. Agora, uma coisa que vai acontecer e está muito próximo de oficializar é a questão do Vale Gás para quem nunca recebeu. O governo federal confirmou essa semana que mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão passar a receber a questão do Vale Gás. Isso mesmo, aquele Vale Gás que é pago hoje a 5,2 milhões de beneficiários, o governo quer expandir para mais de 20 milhões. Ainda não temos a definição. Se vai ser conversar agora em outubro, se o dinheiro vai cair na conta, que é o valor que eles pagam entre 100 a 102 reais, 104, depende muito da variação do petróleo, certo? Ou se eles vão ter que abrir um cash, sei lá, um voucher, alguma coisa assim, para vocês comprarem nos estabelecimentos autorizados. Ainda não temos essa afirmação. E assim que tiver essa afirmação e de como vai funcionar, eu vou trazer essas informações aqui para vocês, tá bom? Tem que aguardar mais um pouquinho, porque vocês vão estar sempre atualizados. Peço para você que chegou agora aqui no canal, boa noite a todos. Deixe o gostei aí, todo mundo, o like para você contribuir com o canal. Tem um botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal, aperta o sininho em todos, que é para vocês receberem todas as suas notificações, tá bom, pessoal? Vou encerrando essa live hoje, mas hoje ainda eu vou trazer outras informações sobre a idealização de 15 mil. E amanhã a gente volta com mais detalhes também sobre esses pontos. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite a todos. Compartilha o vídeo aí nos seus grupos aí. Valeu e até a próxima.